Olá, minha querida aluna, meu caro aluno. Vamos iniciar a aula de hoje e vamos falar da atividade da advocacia. Então vamos direto aqui para o início da aula, que é a análise dos primeiros artigos do estatuto da OAB. Repare bem, a primeira questão que é muito explorada em prova vem a ser quais são as atividades que são privativas do advogado. Atividades privativas da advocacia. Essas atividades são numeradas no artigo 1º do estatuto da ordem e a gente pode englobá-las em quatro tipos. Postulação, consultoria jurídica, assessoria jurídica e a direção jurídica. Repare que o artigo 1º vai englobar essas quatro atividades. Tomem muito cuidado porque isso é muito explorado em prova. E por que é explorado? Porque a gente vê no dia a dia algumas pessoas se autointitulando assessores jurídicos e essas pessoas não estão inscritas na OAB. Elas não são advogadas, então em tese não poderiam exercer essa função. E acaba que em prova vem a ser muito explorado. Então, seguindo um pouco, onde eu quero chegar? Que aquelas atividades que a gente acabou de ver, postulação, assessoria jurídica, direção, consultoria, essas atividades são destinadas a quem? Elas são atividades destinadas a quem está inscrito na ordem dos advogados. A essas pessoas que todos nós estamos inscritos na OAB é que temos o direito a exercer essas quatro atividades. E em segundo lugar, apenas aqueles que estão inscritos na ordem dos advogados é que podem exercer, utilizar, melhor dizendo, a denominação advogado. Então, você repare aqui no texto, botando o slide todo à sua disposição para ficar mais claro, que o exercício da atividade da advocacia pressupõe o quê? A inscrição na ordem dos advogados. E tome muito cuidado em prova pelo seguinte, voltando aqui para mim, não é a aprovação no exame da ordem. A aprovação no exame da ordem não dá direito ao exercício da advocacia. É preciso a inscrição na ordem. Lembra você que entre o exame e o exercício da atividade há inscrição. Apesar dela ser um ato vinculado, é possível que uma pessoa que passe no exame da ordem não preencha os requisitos para exercer a advocacia e, consequentemente, não será inscrito na ordem dos advogados. Então, cuidado, porque essa questão cai muito em prova de que não basta a aprovação, é preciso a inscrição. Voltando aqui para o artigo terceiro, você repare que o artigo terceiro deixa claro que o exercício da atividade da advocacia, opa, só voltando aqui, me enrolei um pouquinho, só voltando, que o exercício da atividade da advocacia é privativo de quem? É privativo dos inscritos na ordem dos advogados do Brasil. Então, vai ser privativo daqueles que estão inscritos na OAB. Combinado? Vamos seguir? Agora, eu queria que você prestasse atenção no artigo terceiro, parágrafo primeiro, que a gente pode englobar nesse esquema aqui. A advocacia, quem é que vai exercer a advocacia? Ou seja, esse direito a exercer a atividade de advocacia vem a ser de quem? Primeiro, do advogado propriamente dito. Você amanhã vai pertencer à classe e, portanto, você vai estar escrito na OAB, logo você vai poder exercer todas as atividades ditas. Mas repare que essa atividade também é exercida por quem? Pelos advogados da União, pelos procuradores da Fazenda Nacional, pelos defensores públicos, pelos procuradores do Estado, do Município, do Distrito Federal e os chamados procuradores das entidades de administração indireta, procuradores autárquicos, advogados de empresas estatais, como, por exemplo, o advogado da Caixa Econômica, a advogada da Petrobras. Todos eles estão nessa categoria. Então, voltando aqui ao artigo 3º, parágrafo 1º, deixa eu abrir toda a tela para você, você repare que exerce a atividade de advocacia, além do próprio advogado, quem mais? O advogado-geral da União, Procuradoria-Geral da Fazenda, Defensoria Pública, Procuradoria e Consultoria Jurídicas, todos eles estão nessa categoria. Então, para a sua prova, eu queria que você tivesse esse esquema aqui na cabeça. Essa figura que você vê na sua tela, aqui ao meu lado, é que eu gostaria que você levasse para a sua prova. Combinado? Vamos seguir? Agora, vamos no artigo 3º, parágrafo 2º, falar na figura do estagiário. Iniciando com a tela toda cheia, para você ter ideia do que a gente quer conversar. O artigo 3º, parágrafo 2º, que já foi objeto de prova, pode ser resumido nesse esquema que você vê na sua frente. O estagiário. O ato do estagiário é um ato em conjunto com o advogado. O estagiário, ele nunca vai agir sozinho. O estagiário irá agir junto com o advogado. E o mais importante na sua prova, um dos itens bem explorados na prova, a responsabilidade pelo ato do estagiário é do advogado. Portanto, a partir do momento que os dois atuam juntos, o advogado tem responsabilidade pelos seus próprios atos, mas cuidado na sua prova, que ele tem responsabilidade pelo ato do estagiário. Combinado? Vamos seguir? Agora, vamos para o artigo 4º, chamando a atenção de um pouco o fecho do que a gente está conversando. Então, sempre abrindo a tela para você, durante alguns segundos, só para você ter uma noção melhor disso. O que acontece se uma pessoa que não está inscrita na ordem dos advogados praticar um ato privativo do advogado? Esquecendo um pouco a responsabilidade penal que há, e a gente não está tratando aqui direito penal, olhando só para o estatuto da OAB, a consequência é o ato praticado por essa pessoa vem a ser nulo. Agora, cuidado na sua prova, lembrando do que ficou para trás. Trata-se não do aprovado na OAB, no exame da ordem, mas sim do inscrito. Lembre sempre que o exercício da atividade da advocacia é destinado aos inscritos na ordem dos advogados. Assim sendo, se uma pessoa aprovada ou não no exame, bacharel ou não em direito, praticar um ato privativo do advogado, esse ato vem a ser nulo. A consequência é a nulidade do ato. Então, voltando a tela para você, isso fica bem claro no artigo 4º. Repare que o artigo 4º já inicia dizendo são nulos. Cuidado na sua prova. Correto? Vamos seguir? Vamos tomar cuidado agora com o artigo 3º, parágrafo 1º. Eu vou começar primeiro pelo estatuto da OAB, depois a gente vai bater um papo melhor sobre isso aqui. O artigo 1º, parágrafo 1º, diz assim, não se incluir na atividade privativa da advocacia a impetração do habeas corpus. A questão é, a capacidade postulatória para o habeas corpus, ela é universal. Lembrando que a capacidade postulatória para o habeas corpus, não é privativo do advogado. Não só o advogado tem a capacidade postulatória. Para o habeas corpus, ela é universal. Qualquer pessoa pode ingressar em juízo com o habeas corpus. Até tudo bem, é uma coisa que você traz do processo penal, não me parece uma questão tão difícil em prova, e já foi explorado. Mas eu queria sair um pouquinho da tela para lembrar você o seguinte, no processo civil, no próprio processo trabalho, existem outras hipóteses da capacidade postulatória pertencer à parte que não advogada. Podemos pensar no juizado especial estadual para as causas de até 20 salários mínimos, para o juizado especial federal, para o juizado de fazenda pública. Então você tem algumas exceções, outros casos em que a pessoa tem capacidade postulatória. Mas eu queria lembrar para o seu concurso, e aí eu volto à tela, que no estatuto da OAB está grifado apenas quem? O habeas corpus. Então no estatuto da OAB foi grifado o habeas corpus. Agora, isso aqui não é exaustivo, o que não impede outras hipóteses em que a parte que não advogada tem a capacidade postulatória. O mais importante é o juizado, até porque é explorado na prova de processo. Correto? Continuando aqui. O artigo 2º, que eu coloco por inteiro aí para você, ele traz uma hipótese interessante, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Nunca esqueça que a base do artigo 2º é o próprio texto constitucional, onde coloca nós, advogados, como uma função essencial à justiça. Por essa razão, o artigo 2º reproduz isso, dizendo que o advogado é indispensável à administração da justiça. O artigo 2º, parágrafo 1º, grifa uma outra coisa também relevante na sua prova, que eu vou botar por inteiro aqui, para você poder visualizar melhor e fixar melhor. que o advogado, na sua atividade privada, no seu ministério privado, o advogado, ele tem um serviço público. A atividade dele vem a ser considerada um serviço público. E a atividade dele vem a ser uma função social. Então, eu queria que você tivesse em mente isso. A advocacia, ela é privada, mas apesar dela ser privada, ela vem a ser um serviço público e ela tem uma função social. O papel do advogado é importantíssimo, até porque ele é advogado que garante a administração da justiça. Ele é uma função essencial à justiça. E o mais importante está aqui no artigo 2º, parágrafo 2º. Portanto, na sua prova, a partir do momento que a atividade do advogado é um serviço público e a partir do momento que é um munus público, a gente pode afirmar com toda a precisão de que o advogado exerce um munus público. Então, essa figura do munus público está muito presente no direito. Você já viu no direito civil, quando pensa na tutela, na curatela, a mesma coisa vale para cá. Então, cuidado na sua prova em relação a isso, que a atividade da advocacia venha constituir o quê? Um munus público. E qual a base disso na sua prova? Pois a atividade da advocacia, apesar de ser privada, ela venha a ser um serviço público e ela exerce uma função social. Correto? Vamos seguir? O artigo 2º, parágrafo 3º, traz uma outra coisa que é muito relevante no seu concurso. Eu queria colocar por inteiro aqui. que ele vai falar da inviolabilidade. Então, o que eu quero chamar a atenção de você é que o advogado é inviolável por seus atos e manifestações. Essa inviolabilidade é chamada de imunidade material. Então, essa inviolabilidade é essencial para o exercício da advocacia. O que faz com que o advogado não possa ser responsável civilmente, penalmente e nem administrativamente, junto ao OB, quando usa da palavra, quando ele usa da sua opinião, quando ele realiza atos e manifestações. Então, toda vez que o advogado for agir, ele, advogado, tem essa inviolabilidade. Ele necessariamente terá essa inviolabilidade. Agora, tome só cuidado numa coisa, que é algo que a sua banca gosta de explorar. Essa inviolabilidade, ela não é absoluta. Ela é limitada. O que não dá direito, por exemplo, do advogado xingar um outro colega ou cometer um crime de calúnia ou de injúria em relação ao magistrado, ao Ministério Público ou outro colega. Então, a inviolabilidade é uma proteção, sim. Só que tome cuidado, que ela não é absoluta. Repare que, no finalzinho do artigo 2º, parágrafo 3º, ele deixa isso claro. Quando ele vem e diz para a gente, olha, nos limites dessa lei. Então, nos limites dessa lei, mostra claramente essa inviolabilidade relativa. Vamos seguir agora. Deixa eu só mexer aqui para fechar. E vamos falar do artigo 5º, que é outro artigo relevante até por causa do processo. Então, é questão da procuração. Lembra você de direito civil que a procuração vem a ser um instrumento do mandato. Então, sendo um instrumento do mandato, o advogado, para postular em juízo ou fora do juízo, ele precisa apresentar à procuração. Ele tem que fazer prova do mandato. Então, o que a gente tem que tirar isso para a nossa prova? O que a gente tem que tirar isso para a nossa prova é, em primeiro lugar, o ônus probatório da exibição do mandato é do advogado. Cabe ao advogado mostrar a procuração e mais, cabe ao advogado provar a existência da procuração. E essa procuração é essencial tanto quando ele vai postular em juízo ou extrajudicialmente. Então, seja ele agindo judicialmente ou extrajudicialmente, a procuração torna-se necessária. Vamos seguir. um outro caso aqui que esse sim talvez seja mais explorado até porque o anterior é quando o advogado pode estar em juízo sem procuração. A primeira coisa que você tem que lembrar do processo civil. O que você tem que lembrar do processo civil é o seguinte. Nessas situações haverá advogado. O que não haverá é o quê? É a procuração. Então, muita atenção com isso. em caso de urgência deixa eu até afirmar aqui a palavra urgência em caso de urgência há necessidade de advogado. O que não há necessidade é de quê? De procuração. Agora, um detalhe que é importante para a gente. Cabe ao advogado afirmar a urgência. Cuidado na sua prova que o advogado não tem que fazer prova da urgência. Ele tem que afirmar a urgência. Um exemplo seria você amanhã, advogado indo ao plantão noturno para buscar, por exemplo, a internação de um paciente. Ora, quando você vai ao plantão noturno para buscar a internação do paciente você vai afirmar a urgência. O que faz com que não haja necessidade de procuração. Mas só lembrando que o CPC o Estatuto da Ordem exige que você a posteriori apresente a procuração. Então, não esqueça na sua prova que você terá um prazo para apresentar a procuração. Que é um prazo de 15 dias que pode ser prorrogado por mais 15 dias. Então, é muito importante que você fixe esse prazo. Venha a ser um prazo de 15 dias que vai poder ser prorrogado por mais 15 dias. Combinado? O que significa na nossa prova? O que significa na nossa prova é que o advogado afirmando a urgência ele pode ingressar em juízo sem procuração mas terá que fazer a juntada dessa procuração posteriormente. Seguindo agora. O artigo 5º parágrafo 2º exige da gente um certo cuidado e até uma remissão ao CPC. Para a gente botar ele por inteiro que fala assim a procuração para o foro em geral. Então, eu queria que você lembrasse um pouco do conceito do processo civil. E o conceito do processo civil é qual? É que a procuração ela pode ser de dois tipos. Em termos gerais ou em termos especiais. A procuração em geral é aquela famosa procuração com cláusula ad judicia. Ela confere a você advogado todos os poderes. Agora, você vai poder praticar todos os atos processuais aceto aqueles em que a lei exige o que? Poderes especiais. Então, repare, para você estar em juízo basta uma procuração em termos gerais. A procuração em termos gerais confere uma série de poderes a você. Só lembrando que para alguns poderes há necessidade de que? De procuração em termos especiais. Então, voltando aqui para o slide, você repara o seguinte, que o CPC, desculpe, o status da ordem diz assim, a procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância. Salvo, opa, desculpe, salvo os que exigem poderes especiais. Tá bom? Mas repare que o estatuto da ordem não diz quais são esses que têm poderes especiais. Repare que ele não fala isso, ele só diz o quê? Ele só diz que salvo que exigem poderes especiais. E lembra você que esses poderes especiais estão aonde? Estão no CPC. Então, eu preciso a remissão do artigo 38 do CPC, onde na remissão do artigo 38 eu tenho os casos em que os poderes devem ser especiais, que venham a ser para receber citação inicial, para confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito, receber, dar quitação, firmar compromisso para isso precisa de mandato em termos especiais. Eu só queria fazer uma nota aqui, um parênteses de poucos segundos aqui na nossa aula, que é o seguinte, nós, bachareis em direito, nós não gostamos do texto da lei, a gente foge muito, a gente não gosta da memorização desta lei, nem muitas vezes da leitura, a gente prevale muito mais a doutrina do que o texto legal. Só que quando você está fazendo prova, você tem que olhar para o texto da lei, muita atenção. Então, toma só cuidado aqui, até uma dica que te leve para frente, para ler com muita calma o texto legal. Aqui é um exemplo, que passo um pouquinho desapercebido por você, citação inicial. Qual o receio que eu tenho aqui da citação inicial, que eu vou deixar até a linha aberta a você? É você achar que é pleonasmo, é você achar que toda citação é inicial. Mas não, tome cuidado que nem toda citação é inicial. Eu posso citar o exemplo da oposição. A oposição é considerada no CPC uma intervenção de terceiros em que na oposição há necessidade de você citar os opoentes. E a citação é feita aos opoentes na figura dos seus advogados. E sem que esse advogado tenha poderes especiais. Por que esse advogado não precisa ter poderes especiais? Porque ele já está no juízo. Então essa citação não é inicial. Então repare amanhã um caso para você. Imagine você atuando amanhã num processo, você está pelo autor ou pelo réu, tanto faz, e um terceiro ingressa em juízo como oposição. Então ele está se opondo ao seu cliente. nesse caso você vai poder receber a citação em nome do cliente mesmo que não tenha poderes especiais. Por quê? Porque essa citação na oposição ela não é o quê? Inicial. Então muito cuidado com isso em prova. Leia a lei, é muito importante ler com muita atenção e evite conclusões precipitadas como essa aqui de achar que citação inicial é uma redundância não precisaria estar escrita a palavra inicial já que nem toda citação é inicial por isso a ressalva para a citação inicial é que precisa de poderes especiais. Combinado? Vamos seguir? Seguindo agora a gente vai para a questão da renúncia do mandato. Lembra você que você amanhã advogado você vai poder renunciar o mandato a qualquer tempo. Apenas lembrando a você que se você renunciar ao mandato pelos próximos 10 dias você tem que continuar atuando. Então vou até marcar aqui o prazo de 10 dias que está aqui no destaque e também está aqui embaixo no destaque. Então nos 10 dias seguintes você tem que continuar atuando. Agora cuidado opa, desculpe cuidado que há uma exceção. E qual é a exceção? se a pessoa o seu cliente já constituiu um novo advogado. Então imagina o seguinte que você no dia de hoje renunciou ao mandato notificou o seu cliente da renúncia fez tudo certinho notificou em juízo fez a juntada hoje está tudo certinho você é uma pessoa toda certa agiu corretamente na renúncia do mandato. Teoricamente vamos imaginar que o fato se deu hoje pelos próximos 10 dias você tem que continuar atuando. Vamos imaginar que amanhã o seu cliente venha constituir o que? Um novo advogado. Repare que ele constituiu um novo advogado antes do vencimento desse prazo de 10 dias. Nesse caso você não precisa mais continuar atuando pois nesse caso já há o que? Já há um novo advogado. Combinado? Vamos seguir? Agora a minha intenção é mostrar para você como é que as questões foram feitas em prova sobre esse assunto. Sempre ao final da aula a gente vai passar rapidamente nas questões e ver como é que as questões caíram. Então vem aqui para essa primeira questão que eu saio um pouquinho da sua tela para você poder ler. João é advogado da sociedade empresária X limitada atuando em diversas causas do interesse da companhia. O qual é que o controle da sociedade foi alienado por uma sociedade estrangeira que resolveu contratar novos profissionais em várias áreas. Por força dessa circunstância se rompeu a vença entre o advogado e seu cliente. Assim João renunciou ao mandato em todos os processos. Na hora da prova é muito importante fixar aqui. A história começa aqui para a gente. O João renunciou ao mandato. Ora se o João renunciou ao mandato pelos próximos 10 dias ele tem que continuar atuando. Mas olha o que aconteceu. Após a renúncia houve novo contrato com o renomado escritório de advocacia. Ora se após a renúncia opa, desculpe houve um novo contrato com o novo escritório de advocacia e o que está me parecendo é se após a renúncia imediatamente note que foi feito antes dos 10 dias. Por essa razão o nosso João não precisa continuar não pode continuar atuando. Ele não tem cumprido o prazo de 10 dias por quê? porque já há um novo escritório já há um novo advogado nesse processo. Então por isso que a resposta é letra A por isso que na hora da prova você vai ter que marcar a letra A ele pode se afastar sim e por que que ele vai poder se afastar? Ele pode se afastar porque já foi constituído um novo advogado combinado? Então aí não há de se falar no prazo de 10 dias. Próxima aí Bernardo é bacharel em direito mas não está inscrito na OAB apesar de aprovado no exame. Lembra você que o X está aqui não está inscrito na ordem dos advogados. Como a gente conversou o fato dele estar aprovado no exame da ordem não quer dizer absolutamente nada. Simplesmente para a nossa prova é uma bobeira porque o mais importante ele não está inscrito no quadro da ordem dos advogados. Ora o que ele fez no período? Ele realizou consultorias e assessorias jurídicas lembrando que a consultoria jurídica assessoria jurídica postulação e a direção jurídica são atividades privativas do advogado privativa daqueles que estão inscritos na ordem dos advogados por isso a conduta do nosso Bernardo ela é o que? proibida resposta é a letra D qual o X? Ele não está inscrito na ordem dos advogados combinado? Vamos para a próxima? X do advogado é convidado a ocupar o prestigio cargo de procurador geral de um município cargo de confiança do prefeito o cargo é privativo de advogado nem tanto ao assumir o referido do cargo ocorrerá o que? Nesse caso a atividade dele vai ficar limitada porque ele vai ficar limitado ao exercício desse cargo de procurador geral por ser um cargo comissão a atividade dele fica limitada ao fato de ser procurador geral ele não deixa de ser advogado é muito importante isso ele continua advogado só com uma função limitada ele não pode atuar em nenhum outro feito se não o feito que diz respeito ao cargo de procurador geral por isso a resposta é letra D opa desculpe só voltando aqui a resposta é letra D a atividade dele vem a ser limitada combinado? vamos seguir? Próxima aí Juvenal estagiário regularmente escrito no quadro A OAB em processo do qual se encontra indicado como tal retira do cartório os atos do processo deixando devolvê-lo no prazo legal repare bem a questão é do estagiário diz respeito ao estagiário então quando a gente pensa no estagiário aqui que eu estou marcando o que tem que pensar o que você tem que pensar que o ato tem que ser feito em conjunto com o advogado e dois que o advogado responde pelo ato do estagiário nunca esqueça o advogado responde pelo próprio ato mas pelo ato do estagiário por essa razão o gabarito é letra B de bola por essa razão você vai marcar a letra B dizendo que o advogado responsável pelo estagiário é o destinatário das sanções por quê? porque você amanhã advogado responde pelo ato do seu estagiário beleza? opa, desculpe então só voltando aqui pra gente então minha querida aluna meu caro aluno era isso que eu queria conversar com você a ideia aqui nessa primeira aula foi a gente estabelecer o quê? como é que é a atividade da advocacia e principalmente a gente ver como é que caiu na nossa prova então vamos dar uma paradinha espero que você esteja gostando do curso que a gente vá seguir daqui a pouquinho a gente volta seguindo o nosso curso muito obrigado pela presença e até daqui a alguns instantes tchau tchau Legenda Adriana Zanotto